Olá, eu sou Cristiane Zacarias, secretária-geral do Sindicato dos Bancários e Financiários de Curitiba e região e vou te ajudar no preenchimento do seu formulário de recadastramento. Lembrando que todos os bancários e financiários ativos precisam preencher o formulário. Já o sócio aposentado, ao inserir o CPF, o sistema vai te identificar e te solicitar somente os seus dados pessoais. Esse processo de recadastramento virtual do sindicato vai até o dia 7 de dezembro e todos aqueles bancários que fizerem o recadastramento concorrem a prêmios. É muito importante para a comunicação do sindicato com a base ter essas informações e ter esses dados, pois além da comunicação, dos direitos rotineiros, das informações necessárias para a categoria, o sindicato tem várias ações coletivas. Quando ganhamos ao final, precisa localizar as pessoas que vão receber esses valores. Eu vou acompanhar vocês num passo a passo. Ao acessar o site do sindicato ou digitar no navegador recadastramento.bancariosdecuritiba.org.br, na parte superior direita você encontra um link Atualize seu Cadastro. Após clicar no link, o sistema vai solicitar que você informe o seu CPF. Informe o CPF, confirma que você não é um robô e o próprio sistema, após identificar o seu cadastro, pede que você confirme mais uma vez. O formulário é aberto e inicie o processo de inclusão das suas informações. Observe que sempre que tiver um asterisco é porque essa informação é obrigatória. Vamos iniciar então incluindo o banco que você trabalha, a agência e o código da agência, a sua matrícula funcional, a data de admissão no banco e o cargo que você ocupa hoje. A próxima informação é o seu nome completo. É bem importante que você inclua o seu nome completo e sem abreviações. A sua data de nascimento em seguida. No RG, ele te pede informações em dois campos. O dígito precisa ser informado no campo adequado. Para o endereço residencial, inicie com o seu CEP e buscar o CEP. Os complementos do seu endereço residencial são importantes. Ainda tenha um espaço para um complemento extra. Em seguida, selecione o estado. E para finalizar o preenchimento do seu formulário, é importantíssimo informar o número do seu celular e o seu e-mail pessoal para contato. Após finalizar o preenchimento do seu formulário e confirmar, uma nova mensagem de confirmação será necessária. E após isso, o sindicato te envia um e-mail informando que recebeu os dados cadastrados. Estar com as suas informações atualizadas fortalece a categoria, fortalece a luta, fortalece o lado do trabalhador. O patrão vai estar sempre organizado e sempre preparado para retirar direitos. Uma categoria forte precisa estar organizada.